Boa tarde pra você, meio-dia e 14. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Que bom que você tá aí do outro lado me fazendo companhia na hora do almoço. Agora que você já tá bem informado, né, já assistiu ao nosso jornal, você continua a tarde, muito bem acompanhado, direto de São José do Rio Preto, comigo e com os meus convidados aqui no SBT e você. E hoje é sexta-feira, sexta-feira, sua linda, dia de maldade, dia de alegria, dia de dar as boas-vindas pro final de semana, não é verdade? A gente vai aprender artesanato hoje, vamos aprender também como é que se toma um bom vinho, ó. Dica boa pro final de semana, hein? Você gosta de vinho? Vinho branco, vinho tinto? Como é que você toma o vinho? Será que você tá tomando da maneira correta? E aí, sobrou o vinho, tem que jogar fora, tem que deixar na geladeira, tem que deixar fora da geladeira. É vinho branco, é vinho tinto. E aí, que vinho é o vinho certo pra você acompanhar a sua comida? Tem que colocar gelo no vinho quando o vinho tá quente? E a taça, que taça que você vai usar? Nós, mulheres, vamos aprender a abrir uma garrafa de vinho hoje, ó, na maior finesse. Será que eu vou conseguir abrir? Hum, vamos ver, né? Tô falando aqui, depois na hora você sabe que eu não faço nada, né? É tudo da boca pra fora. Bom, fica comigo que você vai ver se eu vou conseguir abrir isso. Mas vamos começar com o pé direito que tem música boa hoje, meu convidado tá aqui que é o Renan Felipe. Tudo bom, Renan? Tudo bem, vira. Tudo jóia com você, seja muito bem-vindo. Vamos mandar um beijão já pro pessoal de casa. Pode mandar, que tá todo mundo assistindo a gente. Que tá acompanhando a gente, o zap já tá bombando, todo mundo falando que tá assistindo o seu programa, viu, Mia? É isso aí, sucesso. Começar agradecendo você pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nessa região querida, São José do Rio Preto. Que alegria, viu? Você é de Jaú, né? Você que falou. Sou de Jaúr. Jaúr? É. Lá o povo é caipira, meu. Você sabia que eles estão falando que eu... Eu cheguei de São Paulo faz dois anos, né? Eles estão falando que eu já tô falando com o R arrastado daqui. Ah, é mesmo? Eu tô começando a reparar, né? Mas contagia, viu? Eu falava porta, agora já tô falando porta. Olha que beleza. É. Olha que beleza. Já tô orgulhosa, olha. Você convê com nós mais uns dois dias, você vai ficar assim... Nossa senhora. Bem gaipira, né? Que legal, que legal. Tudo bom então com vocês? Animados pra essa sexta-feira, pro final de semana, tudo bem? Chegou a sexta-feira, né? Vida boa, dinheiro no bolso, tá em paz já? Olha. Tranquilo? Nós produzimos, nós cantamos, a gente compõe também, mas aprender a ganhar dinheiro a gente ainda não conseguiu, né? Mas acho que trabalhando a gente não consegue, né, Renan? Acho que tá difícil o negócio, né? Melhor fazer o que a gente gosta mesmo, né? Nossos políticos que falam isso pra gente. Melhor fazer o que a gente gosta e viver o que dá. O que importa às vezes não é nem ter o dinheiro, né? É ser feliz, né? Inclusive eu até falei pra nossa amiga ali se vinho barato também é bom, porque eu não consigo comprar vinho, cara. Ah, a gente vai descobrir isso hoje. A gente vai descobrir. Mas tem uns vinhos baratos que são tão gostosos, né, gente? A gente vai saber, será que a gente pode continuar tomando vinho barato? Isso aí. Será que o preço importa na qualidade do vinho? A gente vai saber isso daqui a pouco, Renan. Como é que você toma vinho? Ah, eu tomo de bar, do jeito que der. Você já tomou aqueles vinhos? Vou perguntar pra ela depois. Você já tomou vinho de caixinha? Você já viu que tem uns vinhos que vêm de caixinha, que nem caixinha de leite? Olha. Você põe na geladeira. Gente, tem. Da onde eu venho isso aí é luxo, viu, gente? Da onde eu venho isso aí é luxo. Você toma o quê? Aqueles de barrilzão, sim? Barrilzão. Por quem toma cachaça pura, vinho é docinho. Nossa senhora, Renan, o negócio tá... Não, brincadeira, viu, gente? Brigadeira, viu? Hoje você não tomou nada, não, né? Não, hoje não. Tá que bom. As últimas duas horas, não. Ai, que ótimo, que ótimo. Brincadeira. Daqui a pouco eu volto pra gente tocar a primeira música. Combinado? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, querida, obrigado. Porque, ó, quem também adora um vinho bom é a minha querida Cida Caron, que já tá aqui. Tudo bom, Cida? Olha que você tá aqui desse lado. Vou enganar o câmera agora. E você sabe que eu sou consumidora na minha casa, nunca faltou o vinho, mas não sou de tomar. Não, Cida. Eu só gosto daquele com uva moscatel. Aquele é docinho, gostoso. Nossa, tem agora aquela Garibaldi. Não toma, não. E tem uva da Saltom, que não tem melhor pra mim. É. E você toma, né? A Cida não toma pouco, porque é... É tudo mentira, gente. É mentira. É, ela brinca demais, a Miriam. É uma graça, a Miriam. Brinco, brinco demais. Mas ela brinca. Brinco. É, brincar faz bem, né? Faz, né, Cida? Faz muito bem. É. E o carnaval tá chegando, né, Miriam? É, tá chegando. Olha a chave do seu carro aqui. Uh! Ó, peraí. Ahá, Mercedona! É hoje! Eu não tenho mais jeito. É hoje, é hoje, sim. E aí, como é que você tá? O carnaval tá chegando, né, Miriam? E você sabe que aqui, a região, o carnaval é muito mais animado do que São José do Rio Preto. Se bem que esse ano, parece que o carnaval de rua vai tá bem animado. Os blocos vão sair, inclusive o bloco Aurora, do bairro Aurora, vai sair na véspera do carnaval, no dia 9. É, não sei quantos integrantes são, mas que vai ser bem animado. E o carnaval de Potirendaba tem se destacado bastante. Potirendaba é tão perto aqui de São José do Rio Preto. E além dessa animação toda que tem o carnaval de lá, isso também trazem atrações. Quer dizer que, então, a grande região de São José do Rio Preto vai lá um pouco lá pra Potirendaba também, né? As cidadezinhas aproveitam o pré-carnaval. Exatamente. Porque os carnavais de clubes aqui, o Preto, que é o carnaval hoje que lidera, ainda é do Clube Montilíbano, né? Então, tem também no Automóvel Clube, mas é um carnaval mais, não que seja mais desanimado. É que, por exemplo, vai ter almoço, vai ter com feijoada, um sambinha lá. Entendi. Sambinha, né? Sambinha, falando isso que é uma feijoada, faz só um sambinha, né? Exatamente. Não aguenta, né? Então, o Bozó, ele com o seu pessoal lá vai estar junto com outros associados do clube, animando o carnaval lá do Automóvel e vai ser no almoço. Então, e um dia também, acho que vai ser, acho que na sexta ou sábado, acho que no sábado vai ter atração à noite. E a algodoeira, é o Cotton Clube de São José do Rio Preto, é conhecido como algodoeira. Eles lá, eles gostam muito de samba lá. Não tenho vontade de ir lá, nunca fui. Aquelas marchinhas, vamos combinar um dia pra ir lá? Vamos, vamos. Na sexta-feira? Todo mundo fala tanto desse lugar. Isso, eu vou lá. Lá dá de tudo. É bom, é gostoso. Dá de tudo. Não, dá de tudo o que é bom. Ah. É, não. E lá tem o Jorginho Cury. Explica, depois o povo fala mal da gente. Não, pelo amor de Deus. Explica. E depois, aonde a gente estiver, é porque o ambiente é bom. É verdade, porque a gente faz o ambiente. Não é? É. Então, a gente vai chegar, vai chegar, chegando. Isso. Porque a gente é muito tímida. Porque a hora que eu botar o samba no pé, tem pra ninguém. Né? Aí ninguém aguenta. Pra eu começar a rebolar, Cida. Pois é, então, lá vai ter uma sessão de marchinhas na sexta e na segunda-feira. Então, você como vai viajar, junto com o Barreto, eu provavelmente vou estar fora também, mas eu gostaria até de ir, porque vai estar bem animado. Legal. O Neymar do Grosso será a atração do dia 3 de março, lá no Centro Regional de Eventos. Ele há muito tempo não vem em São José do Rio Preto, acho que há anos, e diz que está com um novo show. Eu não sei, por causa da idade, se ele está aguentando, entrando com ele ainda. Ah, mas ele está inteirão, né? Mas eu tenho visto alguma coisa na TV. Ele está bem inteiro. Mas ele é magrinho, tem mais agilidade. Não é a gente que está com sobrepeso, que não está tão ágil. O cara não engorda, né? É verdade. E a banda Capital Inicial promove o show também. Eu não estou com sobrepeso. Mas eu estou. Você também está não, Cida. Não, mas tudo bem, mas eu estou caído. Está totosa. Estou diminuindo, é. Vai, estou engraçadinha hoje, é porque é sexta-feira, eu não estou meio vinho não. A banda Capital Inicial também vai estar aqui em Rio Preto no dia 19 de maio, lá no Centro Regional de Eventos. Outra grande atração. E eu estava falando do Clube Montilíbrio. Lá tem uma escola de samba, chama Samba Cedros, que eles saíam na rua há uns anos passados, que era um espetáculo. Todo mundo ficava aguardando, porque era realmente uma escola, tanto até tinha também essa escola no Automóvel Clube. O Automóvel Clube hoje não funciona mais. Mas no Montilíbrio, nesse ano, eles vão estar hoje, dia 2 de fevereiro. Hoje. Então, hoje eles vão estar no Carnaval lá do, tipo assim, o Esquenta, né? Legal. Lá no Clube Montilíbrio. E o Rotary Clube São José do Rio Preto Centenário promove amanhã, lá no Espaço do Alarme, também, um tipo de pré-carnavalesco. Bom, né? Quem sabe começa a esquentar a cidade, né? É. Porque eu sinto que o Carnaval está esfriando, principalmente nos clubes. Mas esse ano, vamos ver aí o que vai acontecer. E a festa do bacana. Essa festa é uma festa muito aguardada, principalmente para o público jovem. E ela foi agendada para o dia 16 de junho. E aí a moçada está aguardando, assim, com muita ansiedade. E amanhã nós vamos ter também Carnaval Filhos do Inho. Ah, que legal. Você conhece lá o Inho? Conheço. Olha, é um boteco, gente, maravilhoso. Eu pouco vou lá, mas eu também... Eu gosto de comer aquele dadinho de tapioca que tem lá. É, não. Tudo que tem lá é muito bom. Muito bom. E eles também vão estar saindo aí no Carnaval. Show. É, vai ser os filhos do Inho. Também. E pancadão do Carnaval vai acontecer no dia 8. Esse é um pancadão que só o nome já... O nome já diz. Não falei nada. Ela está rindo, não sei por quê. Só olhei. Ela tomou o vinho. E os bons tempos voltaram. E vão acontecer amanhã. Esse evento é um evento também que está sendo muito aguardado. Vai ser lá na Dona da Polenta. Hum, sei. É. É um lugar gostosinho lá. Gostoso também. É. Então, e vai ter esse evento lá. E o pessoal está bem animado para ir. Boa. E agora vamos mostrar algumas fotos de eventos? Fotinhos. Aí, teve o aniversário aí de um advogado, que é o doutor Eduardo Prado de Carvalho, mais conhecido como Toquinho. E ele convidou só homens. Ah. É. Mulher, nem garçonete deixou, parece que ia entrar. Era homem mesmo. Tinha quase 100 homens. Pensou? Aí, aí está o Toco, o pai dele. Está o Ita, que estava lá no evento. Essas fotos são do Arnaldinho Mussi. Meu querido Arnaldinho. Beijo, Arnaldo. Que fotografa para mim também no Diário da Região. Está aí mais dois amigos. Legal, né? Que participaram da festa. Aí está o doutor Pelarim. É uma graça de pessoa. Ele é, o querido Arnaldinho. O doutor Arnaldinho também. Entendeu? Ele já esteve aqui, né? Já, várias vezes. Aí está aí o aniversariante, esse de caliseta preta. Está ele e o pai. Que é o Toquinho. Mais conhecido como o Toquinho. Ele é um advogado de bastante destaque, apesar de jovem. Aqui em São José do Rio, ele está aí mais um amigo. E a gente, através daqui do programa, eu quero cumprimentá-lo, porque é um querido amigo meu também. Show de bola. Desejar felicidade para ele. Parabéns. Parabéns. Pois é. Ô, Mira, e agora nós vamos ter o Samba Verão e Sambalada, que vai acontecer hoje, lá na Boate San Vito. Legal. Quanto samba, hein? San Vito, de vez em quando, promove um evento e diz que são bem animados. E Pedro Neto e Daniel se apresentam hoje no Freicaneco. E o DJ Jeff de Melo e o De Luca também estarão lá. Está bem. Quer dizer que o final de semana está bem movimentado. Está garantido. E agora a tendência, por causa do carnaval, é do pessoal ficar mais movimentado. E Brasil começa a trabalhar depois do carnaval. Exatamente. Só o Brasil, né? Porque a gente já começou, né? Ah, eu nunca paro, né? A gente não para, né? Ô, Cida, eu quero te mostrar um negócio. Você já ouviu dizer que tem gente que consegue abrir vinho com sapato? Não. Você já ouviu esse negócio? Eu nunca ouvi, mas você já comentou que vai ter hoje? Então, a gente vai mostrar agora um vídeo e depois eu quero saber se isso é ver. Com sapato. Você quer ver? Vamos pôr ali. Mas o sapato novo, sem usar, né? Sei lá. Pelo amor de Deus. Nunca vi esse negócio, mas fala o que é verdade. Vamos ver. O que é verdade? Olá, gente! Que legal! Você viu, Cida? Olha, uma boa dica, hein? Parece ser fácil, né? É. Vou tentar depois. Vou tentar também. Vou tentar. Tá, eu vou ali conversar com a minha amiga. Dá licença um pouquinho, Cida. A Isadora Bergamo tá aqui. Ela é sommelier. Deixa eu ver se eu falei certo. Tudo bom? Tudo bem, como vai? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada por receber. É verdade que é sommelier, é homem, sommelier e é mulher? Falei certo? Falei certo. É uma profissão mais voltada pro mundo masculino, mas ainda assim tem essa nomenclatura de sommelier quando a gente fala de mulher que trabalha com vida. Olha só que bacana. Ela é formada em hotelaria, especializada em gastronomia. Estudou vinho em Portugal, na Califórnia. A gente já viajou pra caramba, né? E tá sempre focando nos vinhos, não é isso, querida? É uma das mais novas do Brasil, viu? Aqui, né? Especializada nisso. Que delícia, né? Parabéns, Luísa. Muito obrigada. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje do pessoal, né? Por favor, né? Diga. Desmistificar um pouco o mundo do vinho. Exatamente, que nem o Renan falou aí pra gente, né? Que ele falou que ele só toma vinho barato lá. Vinho de caixinha pra ele já é luxo. Então você imagina o que o Renan já tomou nessa vida, né? Todos nós começamos da mesma forma, Renan. Começamos com os mesmos vinhos, mas a gente vai progredindo. É, se der um vinho caro, o Renan não vai achar ruim, não, né, Renan? É falta de oportunidade. Ah, engraçadinho, engraçadinho. Bom, vamos tirar a primeira dúvida aqui? Por gentileza, podem colocar. Olha lá, já é a primeira dúvida que o Renan falou. Quanto mais caro o vinho, ele é melhor? Eu respondo uma pergunta assim com uma outra pergunta. Melhor pra quem, né? Vinho é uma coisa 100% subjetiva. O gosto pessoal de cada um é o que influencia na qualidade do vinho. Então, sim, você tem os grandes vinhos do mundo que chegam a custar 30 mil reais uma garrafa de vinho. Porém, não somos todos nós que temos a chance de degustar um vinho desse, né, Miriam? Então, o melhor vinho é aquele que você gosta. A minha dica é sair provando alguns vinhos que cabem no seu orçamento. Sempre rótulos novos. Pra poder descobrir o que você gosta e o que é melhor pra você, pessoalmente. É legal dar uma estudadinha na uva, alguma coisa assim. Vamos supor que tá em casa e não conhece vinho. Fala, ai, Miriam, eu vou no mercado e eu vou pelo preço. Eu vou pelo preço. Eu pego uma garrafa de 15 reais, eu pego uma garrafa de 10 reais, de 20 reais, né? Tanto faz. Eu não olho a uva. Como que essa pessoa de casa pode tentar dar uma escolhida um pouco melhor? Você tem alguma dica? É, geralmente, assim, alguns vinhos, que a gente fala vinhos suaves, que não são vinhos feitos de uvas viníferas, eles não têm o nome da uva no rótulo. Mas a maior parte tem, como, por exemplo, se você reparar no rótulo do vinho, vai ter o nome do vinho, a safra e o nome da uva. Isso daqui é uma coisa que ajuda todo mundo. Eu sempre aconselho a provar coisa diferente. Vinho é litragem, gente. Vinho é humor líquido. A gente tem que ir provando coisa diferente pra descobrir o que a gente gosta. Muito bem. Mais uma dúvida agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ter a tampa de rosca é sinônimo de má qualidade? Eu já ouvi dizer isso. Sim. Quando o vinho não tem a rolha de cortiça. Exato. Não. Não compra porque é vinho ruim. Já ouviu isso, Cida? Já. Toda hora. Ah, não, 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 não. Tipo esse aqui, né? Isso aqui é. Tipo esse daí. Olha esse daqui, gente. Tá vendo? Você compra risoto. É, eu também compro vinho, esses vinhos assim, pra risoto. Isso começou com uma... Quando chegou no Brasil esse sistema de scroll cap, que é o sistema da rosca, tinha essa ideia de que era vinho pra consumo rápido, que era vinho com uma qualidade realmente inferior. Só que hoje em dia foi feito um estudo pela revista Dega, onde eles colocaram o mesmo vinho sendo conservado em scroll cap e em rolha, e o vinho da scroll cap apresentou menos defeito depois de 10 anos armazenado. Olha aí! Então a rolha às vezes passa um defeito de rolha, aumenta um pouco a oxigenação desse vinho, a scroll cap mantém mais vedada. Então hoje em dia isso é lenda do mundo do vinho. É mesmo? Esse vinho, por exemplo, é um vinho que tem 93 pontos do Guia Descorchados e é feito com rolha. Com essa... Sem a rolha. É, feito com a scroll cap, exato, sem a rolha. A cortiça é a casca de uma árvore, né? Então hoje em dia meio que não tem pra todo mundo. Tá entrando em... Tá ficando mais difícil de produzir vinho com rolha e fica mais caro o vinho também. Então é uma coisa nova. É, da cortiça agora. Aquele negócio de cheirar a rolha. Né? Você já viu, né? O povo vai lá, pega a taça, faz aquele... Como se entendesse, né? Não, deixa eu ver esse cheiro amadeirado. Como se fosse ela, né? Depois vai, prova, depois pega a rolha. Tá certo. Ok, pode servir. Esse negócio de cheirar a rolha. Bom, eu gosto bastante de falar que depois que você comprou a garrafa, a rolha é sua, né? Se você quer cheirar... Faz o que você quiser com essa rolha. Faz o que você quiser com essa rolha. Mas na verdade, em via de regra, é mais visual a parte de análise da rolha do que olfativa. É pra ver se tem infiltração, se tem algum tipo de cristal, de oxidação. Mas rolha tem cheiro de rolha, né? Tem, não, né? Eu falo, ou eu sou muito ruim, ou eu sou muito ruim que eu sinto cheiro de rolha, né, Cida? Não é, Renan? Ou eu falo, não entendo nada de vinho, eu entendo de tomar. Segura que a gente passa umas situações apertadas, né? Não é? Porque uma vez eu saí com a minha noiva pra jantar, e aí o garçom, a gente pediu uma garrafa de vinho, e ele falou assim, você não quer experimentar o vinho, né? Ele nem perguntou, ele chegou, e aí eu... Serviu pra você. Deu aquela disfarçada, né? Mas tudo bem. Você tentou dar uma... Só que eu não entendi nada. Entendia. É, não entendi nada. Quem nunca, né? Quem nunca já fez isso. Mas nós mulheres agora também temos que fazer isso, porque eu também... Eu estou aqui com uma sommelier, sommelier, mulher. Ah, muito bem. Agora, mais uma dúvida aqui. Ó, aqui, ó, essa também é pra você, Renan. Gelo no copo, pode? Vinho tá quente. A gente tá aqui, 30, 40 graus na cabeça. O vinho tá quente. Como é que eu faço pra tomar esse vinho quente? Mas botar gelo na caça? É estranho, né? Estraga o vinho. É como a cerveja, tomar por gelo... Gelo com cerveja. Também não dá. Eu falo... Bom, hoje em dia tem... Existem vinhos que são produzidos de uma forma diferenciada, que é feito pra se tomar com gelo. Eles são mais viscosos. Ah, é? Então, tem tipo uns rosés, uns espumantes, que é feito pra colocar gelo na taça. Ah, lá. Então, pra um dia quente, na piscina, se você quiser colocar gelo, eu sugiro um vinho desse estilo, esse vinho próprio, né? Geralmente vai ter uma denominação escrito Ice, que é gelo em inglês no rótulo, então é vinho pra ser tomado com gelo. Em vinho normal, gente, eu super entendo, tá? Nós estamos numa região que é mais do que quente, né? Então, assim, se eu fosse servir uma cerveja pra um cervejeiro oficial e eu fosse servir a 16 graus, que é a temperatura do vinho, ele não iria tomar nunca essa cerveja. Então, a minha dica é não colocar gelo na taça, coloca ele na geladeira, deixa ele resfriar um pouco, porque, por exemplo, vamos supor que você tira ele da geladeira a 6 graus, até você pegar a taça, achar onde tá o abridor perdido na cozinha, até tudo isso ele já vai subir uns 2, 3 graus a temperatura. Perfeito. Gelo num vinho comum não se coloca. Num vinho comum não se coloca, não é muito indicado. A taça, muito menos. Igual a cerveja? Botar lá no freezer a taça do vinho? É válido, pra vinho branco sim, é válido, pode ser feito. E pra vinho espumante é até indicado, porque daí não tem o choque de temperatura quando você coloca, não cria aquela primeira espuma volumosa, né? Então pode ser feito sim, refrigerar a taça dá pra fazer tranquilamente. Muito bem, e no outro bloco a gente vai abrir a garrafa. No sapato? Não, não é no sapato não, Enan. Você tá dando, não dá ideia não, Fim. Ah, o negócio do sapato eu nem te perguntei. É real aquilo? Isso é real. Dá pra abrir daquele jeito? Dá pra abrir daquele jeito. Hoje a gente vai vir ao vivo. Ao vivo, ó, nesse salto que eu tô aqui, ó. Foca no meu salto aqui, ó. Sai até mais rápido da rua. Imagina abrindo esse saltinho aqui, ó. Esse salto aqui é pra matar a barata no canto da sala. Imagina? Tem que ser naquele sapato de homem. Tem que ser naquele sapato de homem, então vai ter que ser no seu. Isso, naquele sapato emborrachado. Dá pra fazer. Cuidado com a parede, gente, quando for fazer isso em casa. Porque é um pouquinho mais difícil do que eu mostro no vídeo, mas dá pra fazer. Eu vou tentar. É verídico o vídeo. É verídico. Muito bem. E olha, daqui a pouco eu volto então pra gente abrir. Depois que você tomou o seu vinho, a gente vai mostrar depois ali com a Paula Dias. Olha só que legal o que você vai fazer com a Rolha. Tudo bom, Paula? Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Obrigada. Um porta-joias com a Rolha. Ai, que lindo. Eu amei, 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 amei. Então já fica ligado aí. Já vai guardando as Rolhas direitinho, tá bom? Porque você vai fazer esse porta-joias e a gente vai ensinar. E é facinho, né? Facinho, facinho. Ó. Hum, gostei, gostei. E agora vamos lá? Vamos ouvir o Renan Felipe? É, tem música boa chegando. O que você vai tocar pra gente, Renan? Vamos tocar a primeira música de lançamento do DVD, que a gente lançou em agosto. E graças a Deus foi um sucesso. Amém, vamos lá. É mais ou menos assim. Renan Felipe, no SBT e você, com minha amiga Mir, hein? Eu estaria sendo um tolo se falasse que já esqueci você, que nem lembro mais de nada, nem das noites e risadas, que a nossa história está ali na prateleira. Eu seria um idiota se falasse que a saudade já nem lembra mais meu nome, nossas fotos eu rasguei sua metade. Pode rir de mim, eu já sei que já sabe que eu não te esqueci, eu não te esqueci. Que ainda leio as frases da nossa história antes de dormir. E para tudo aí, que em duas palavras eu juro tento explicar, nem vai demorar. Meio dia e quarenta já voltamos ao vivo direto de São José do Rio Preto e hoje a gente está falando de coisas boas do final de semana, né gente? Você gosta de tomar um belo vinho aí? Lógico, né? Lógico, 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 que eu não preciso nem falar que a gente tem que beber com moderação, se dirigir, não beba, não beba. E claro, que se você for menor de 18 anos, também não beba, ok? A gente está falando aqui de, claro, beber com moderação, de apreciar um bom vinho na medida, né? E eu estou com a minha querida convidada aqui, né? E agora eu vou aqui abrir um vinho, abrir um vinho. Para você isso é um problema? Você pensa, o vinho existe lá e eu estou aqui? Existe uma diferença? A gente vai acabar com isso hoje, gente, porque ela é sommelier e ela é uma moça linda, delicada. E ela vai aqui me ensinar uma moça linda e delicada também a abrir um vinho, ó, deixar qualquer marmanjo de queixo caído. Tudo mentira, vamos tentar. A gente vai tentar. A gente vai tentar. Bom, primeiro vamos fazer, primeiro, para não acontecer acidentes. Para não acontecer acidentes. Né? Mas está fechado o vinho, não é? É mais fácil ter acidente depois que há. Vamos assim, eu bater a mão nessa taça, se a taça voar, minha filha, é um minuto. Em casa, Isa, posso chamar de Isa, né? Pode, lógico. Em casa, Isa, eu uso esse. Sim. Que eu acho, eu, dou melhor. Não, bem prático. Paula. Eu também. Qual você usa, Paula? Exatamente esse. Exatamente. Enfim, esse aqui que a gente usa em casa. Você trouxe esse também, né, Isa? Esse aqui é o mais simplesinho, ele é daquele em formato de T, né? Que daí já não é assim tão bonito, a gente puxa aqui, né? Já não fica tão elegante assim, né? Arranca um pedaço da coxa. Sempre é aquele que salva quando a gente não tem outro em casa, né? E esse também? Exato, esse também. Esse já é um pouco mais utilizado por pessoal que trabalha com vinho mesmo. Ele é prático porque ele é pequenininho, né? Tem até um amortecedor aqui, né? Bom, enfim. Tem algum que seja correto, algum que seja incorreto? Então, é por isso realmente que eu trouxe. Pra abrir em casa, gente, a gente não tá falando de técnicas de serviço, de uma coisa formal, de obrigatoriedade de serviço de vinho. A gente só não quer passar vergonha. Exato. Então, por exemplo, se você tem esse em casa, trabalha com ele, ele é um abridor tão bom quanto qualquer outro que tá aqui nessa mesa. Qual que a gente vai abrir? Eu gosto mais desse daqui, porque eu já tô um pouquinho mais acostumada. Isso. Pode nesse? Pode nesse. Tá. Mas faz nesse também. Pode nesse. A gente faz nos dois. A gente faz nos dois. A gente faz nos dois. Bom, esse aqui não tem rolho. Esse não tem rolho, já fica mais fácil, né? Quando não tem rolho, viu, gente? Não usa, tá? Porque a besta aqui já tentou abrir vinho de rosca com isso. Daí você não precisa, tá? Você só rosqueia. Obrigada. Não foi a primeira garrafa da noite, né? De jeito nenhum. Nem a última. Vamos lá. Posso ir? Por favor. Qual é o mais caro? O mais caro eu deixo pra você. Pode abrir com esse mesmo. E quando a rolha quebra? Vamos começar, então, assim, ó. Antes de colocar um abridor... Aí tem que tirar o negocinho. Por isso que eu gosto desse. Vocês têm uma faquinha aqui, tá? A gente tira a cápsula. Chama cápsula, tá, gente? Do vinho. Justamente pra não entrar... Pra não fazer muita sujeira. Não entrar em contato direto com isso. Pré-1800, isso aqui tinha cobre. Então, cobre é tóxico pro ser humano. Por isso que tem a regra de tirar embaixo. Mas, assim, isso é mais pra restaurante do que pra se fazer dentro de casa mesmo. Eu gosto de tirar porque evita sujeira. Ah, eu também tiro. Eu tava esquecendo mesmo. Mas, às vezes, eu já tirei aqui. É melhor tirar mais embaixo mesmo, né? É, eu gosto de tirar embaixo porque daí dá pra dar até uma limpadinha na garrafa. É, perfeito. Bom, eu vou tentar e você vai falando se eu tô certa ou se eu tô errada. Ok. Acho que eu já tô errada. Não, tá certo? Primeiro eu centralizo a pontinha lá. Isso, centralizo a espiral na parte da rolha. Pode deixar. Aí você vai começar a girar. Sempre gira o abridor, tá, gente? Não gira a garrafa. É, tem gente que sai girando a garrafa. Daí dá duas vezes mais trabalho. Ó. Esse abridor... Já tá subindo. Pode segurar ele aqui embaixo. Segura aqui. Ah, bem mais baixo, viu? Aí o bracinho dele vai subindo, né? Tudo isso você tem que fazer, mas você tem que fazer com estilo. Pera aí. Gente, essa mulher é um luxo, né? Ó o estilo. Renan, ó o estilo. Pra dar errado. Confesso que em casa fica tudo feio a ponta do negócio. Ó, já subiu? Já não tá na hora de baixar o negócio? Já subiu. Pode dar mais um giro. Então, geralmente a gente deixa ali uma meia espiral pra fora. Pode ir? Aí deu? Deu. Ai, tô com medo de soltar e ele pular pra fora. Não vai pular, não. Não se preocupe. Ok. Aí é só abaixar os bracinhos dele. Meu Deus. Alguns vinhos têm uma rolha um pouquinho maior, tá? Então, se não sair de primeira, você pode voltar, fazer o giro de novo, ele vai subir o bracinho de novo, e você abaixa e vai tirando essa rolha com um cuidadinho pra ela não quebrar, não esfarelar nem nada disso. Esse abridor, ele já machuca um pouquinho a rolha, tá? Mas é normal. Não precisa se preocupar. Que chique! Aí depois a gente só tira, e se você quiser tirar a rolha, fica com vontade. Não faço questão, não. Não faço questão. Cada um faz o que quer com a sua rolha. Cada um faz o que quer com a sua rolha. Mas, por exemplo, uma coisa pra se ver da rolha... Vamos fazer um artesanato, né? Exato. Mas só pra gente mostrar, tá vendo? Não tem nenhum tipo de infiltração de vinho, não tem nenhum tipo de cristal na rolha. Então isso aqui é mais ou menos o que você avalia. Agora, se você quer cheirar a rolha, pode cheirar, fica à vontade. Você quer sair com alguém aí, ou, Renan? Se for sair com a sua noiva, você pode cheirar a rolha só pra você fingir que você sabe alguma coisa. Você faz um... Eu acho legal que tem todo um ritual, né? É, pra você tirar a rolha da cerveja é só placa. Então, pra mim também, Renan. Pra mim é só abrir o vinho, mas... É bonito até de vinho. É um problema. Sabe que eu tenho medo de... Porque já aconteceu, da rolha rachar no meio. Cair lá pra dentro do... Quantas vezes. Não é? Cair um pedaço lá dentro. E aí, pra tirar aquilo, fica entupindo, saindo pedacinhos? Tem um truque, né? Tem o truquezinho de colocar o abridor um pouco de... E mais inclinado, quando quebra a rolha. Você pega e trabalha com o abridor assim, uns 45 graus e vai puxando devagarzinho. Mas vamos lembrar, gente, que o vinho fica em contato com a rolha o tempo inteiro. Então, se cair rolha no vinho, não vai ser isso especificamente que vai estragar a sua noite, que vai estragar o seu vinho. Muito bem. Acontece. Antes da gente abrir, se der tempo ainda, eu queria falar rapidinho da taça. Sim. Existe uma maneira certa pra gente segurar a taça? Diferente pra homem e pra mulher também? Isso, diferente pra homem e pra mulher. Por regra de etiqueta, cavaleiros... Renan, põe o violão aí, vem cá. Pra você segurar a taça aqui. Por regra de etiqueta, né? Cavaleiros e... Pode pegar, isso. Obrigada. Vou passar vergonha. Não, você só vai segurar. Vai ficar do Rio Preto inteiro, mas tá bom. Diga. Homem... É, por regra de etiqueta, a gente coloca... Pra homens e pra profissionais do vinho, tá? Porque era uma... Como eu falei no início, é uma profissão mais masculina. O certo é segurar na haste da taça. Por quê? Porque quando eu vou passar a taça pra alguém, a pessoa tem a haste inteira livre pra ela pegar. E daí você não precisa pegar no bojo da taça, não precisa deixar a sua marca de lixo. Ele também tomaria? Toma assim? Exato. Correto ele tomar assim? Os cavaleiros e o profissional do vinho. Eu vou ter que treinar um tempinho. Tem até com chá gelado, assim, sabe? Pra pegar o hábito. Olha aí. Tô me sentindo equilibrando a taça. Não é? Por virgem. Mas dá firmeza. Ó. E dá pra girar melhor, viu, gente? É só um movimentinho de pulso. Fica mais fácil do que aqui mesmo. Ah, legal. E mulher? E mulher é na haste, né? Que a gente segura. Não assim, ó. Não, assim. Assim é conhaque ou qualquer tipo de bebida que você precisa aquecer pra tomar. Então... Já sabemos que quem segurar a taça assim não entende nada de vinho. Nada. Finge que entende, só. Só quer aparecer. Você vê alguém assim, não é? Só que assim, a taça é sua também, né? Se você sente a vontade. Você pega a taça de onde quiser, pode ser. Exato. Em casa não tem problema. Segura o jeito que eu quiser. Exato. Em casa, não é em casa. Eu venho, bastante gente segura assim. Quando eu venho, eu tomo no copo de café, né? Não é naqueles copos de... Mais ou menos isso. Muito obrigada, Renan. Pode se posicionar, porque agora você vai cantar. Ainda vai dar tempo de você pôr o violão de volta aí. Então, eu pego aqui. Exato, na haste. E o meu marido pega aqui. Exatamente. Aí, Barretão. Aqui agora, hein? Paula, você sabia disso? Não, não sabia. Que homem segura aqui? Não sabia. Olha só, gente. Também não sabia disso. Bom, legal. Ok. Dá tempo, produção, de abrir mais uma garrafa ou já tem que chamar a música? Música, música. Então, enquanto vai tocando a música, se puder ficar aqui com a gente também, a gente vai abrindo a garrafa junto. Pode ser? Aí ficam com as duas câmeras. Renan, por gentileza. Agora é aquele lançamento, tá? Vou cantar a música. Ah, é lançamento. Hoje, né? Tá lançando a música? Hoje, em todas as rádios do Brasil. Como chama a música? Terceiro Andar. Terceiro Andar? Muito bem. Então, manda ver. Combina com o vinho também a música, né? Oh, com certeza. E a gente vai abrindo o vinho com esse outro aqui pra ensinar também. É mais ou menos assim, ó. Sabe aquele frio na barriga Quando a gente chega perto Eu tô sentindo Sabe aquele nó na garganta Quando digo que te quero Eu tô sorrindo Eu tô sorrindo À toa Tô querendo amar você À toa Tô querendo amar você Sobe aqui no terceiro andar Traz o vinho, a pipoca e eu ligo a TV Num volume bacana Só pra entender Que hoje tem amor gostoso E a gente faz amor de novo De novo, de novo, de novo, de novo Sobe aqui no terceiro andar Traz o vinho, a pipoca e eu ligo a TV Num volume bacana Só pra esconder Que hoje tem amor gostoso E a gente faz amor de novo De novo, de novo, de novo, de novo A toa A toa Tô querendo amar você A toa Tô querendo amar você Sobe aqui no terceiro andar Traz o vinho, a pipoca e eu ligo a TV Já voltei e tenho beijinhos para entregar Quem tá pedindo aqui é o Everton de Mirassol Um beijo pra você, Everton Aqui também o Eric de Arassatuba Tá dizendo que vinho é muito bom E ele bebe bastante também Faz parte do dia a dia dele A Emily e a Heloisa Tá pedindo beijinho também Oi, me chamo Fabiano Tenho duas filhas que assistem o programa todos os dias E os temas são incríveis É a Emily e a Heloisa Beijinho pra vocês Beijos pra Bianca de Tanabi Tem também beijinhos aqui Para a Letícia de Arassatuba Não é de má qualidade Se um vinho ter tampa de rosca Não, não é não Ela já falou aqui Que beleza, né? Estou assistindo seu programa agora Manda um beijo pra mim É o Paulo Ricardo de Arassatuba Beijo pra você, Paulo Ricardo E tem também um alô pra você aí, Renan Felipe É aqui, ó Peça pro Renan mandar um alô Para Auri Flama É o Léo Alô, Auri Flama Em toda a região Vou aproveitar o espaço Hoje todas as rádios do Brasil Estão começando a tocar a minha música Então vou mandar um abração Um beijão pra todas as rádios aqui da região Boa Que abraçaram a causa E estão fazendo do meu sonho uma realidade Isso aí E eu quero aproveitar também E mostrar o seu CD Que tá aqui na minha mão, ó Por aí, ao vivo Do Renan Felipe Já tá aqui Daqui a pouco a gente já ouve Mais uma música sua, tá? E a Isadora vai ficar com a gente Mais um pouco aqui Pra curtir o artesanato Que eu vou lá com a Paula Dias Pra fazer agora Um porta-joias Com as rolhas Exatamente Você tomou tudo isso de vinho aí, Paula? Tive que pedir ajuda Tive que pedir ajuda Ai, ai, ai E aí, é fácil de fazer esse artesanato? O que eu vou precisar? Fácil, fácil de fazer Eu vou utilizar um porta-retrato As rolhas Tecido pra forrar Pintei a moldura pra ficar mais coloridinho Mas também posso fazer sem a pintura Só que o pessoal compra pronto, certo? Essa moldurinha, né? Isso, compra pronto E aí eu utilizei cola Eu fiz toda a peça montada na base da cola Então eu... Legal, adoro assim Eu trouxe aqui um modelinho menor, né? Pra conseguir demonstrar Então o porta-retrato Você queria ter um porta-retrato que eu já tinha em casa Tá Aquele modelo de loja de R$1,99 mesmo É, olha Bem, aquele bem simplesinho mesmo Olha que legal Isso aqui é facinho, né? Comprou o porta-retrato Simples, simples Aí eu vou desmontar o porta-retrato Posso pintar essa moldura Ou não Aí vai depender do gosto Pra ficar dessa cor aqui como você tá vendo Exatamente E aí eu vou trabalhar com essa base Que é a base da foto Eu trouxe uma proposta de forrar com tecido Então eu corto o tecido Com uma largura de 3 a 4 centímetros maior Pra depois poder fazer o acabamento com calma Essa parte eu também poderia substituir por uma pintura com tinta spray Daria tranquilamente Mas eu gosto da textura do tecido Ai, eu gosto também Ai, com cola é tão fácil, né? Ai, é uma delícia Eu gosto muito de trabalhar com cola Tô com uma saudade de fazer meus artesanatinhos, viu? Tô sem tempo de fazer Mas quando eu vejo você fazer Eu lembro o tanto que é gostoso, né? E tem muita coisa simples pra ser feita Tem, tem, tem mesmo, gente Eu fiz um desenho aqui repetitivo, né? Uma listra e um vai e vem Pra poder preencher bem Porque ele tem que tá bem colado na rolha Se o tecido tiver lado direito e avesso A gente olha bem o lado E aqui eu vou esticar do centro pra fora em todos os lados Vou esticar do centro pra fora Essa etapa eu já trouxe adiantada Porque eu vou ter que aguardar a secagem Tá Pra depois poder colocar a rolha Se puder até colocar aqui do ladinho Um pouquinho Eu trouxe numa versão maiorzinha Porque a gente tem muita bijuteria Sim Eu vou ter que fazer uma parede É uma parede Que seria bom Um quadro bem grandão mesmo Legal E aqui eu já cortei Diminui pra um centímetro e meio A lateral E vou fazer umas janelinhas Pra você poder Pra que eu consiga ter um bom acabamento Ótimo Faço janelinhas dos quatro lados Deixa eu virar a peça pra ficar mais fácil Tô trabalhando aqui com estilete Porque depois ele vai ser a ferramenta pra rolha também Essas rolhas Eu consegui de diversos tamanhos Diversas datas Tem rolha muito antiga Tem rolha nova Tem rolha que é de vinho E tem algumas que eu nem sei bem de onde vem E gente Mas é muito bacana Que dá pra aproveitar todo o modelo de rolha E o que eu achei legal é que assim Isso aqui é um porta joias Mas você pode fazer Que eu vi esses dias um porta chaves Com isso Lembra aquele programa que eu fiz de chave Como é que você organiza a sua chave Eu queria mostrar exatamente isso Um cara fez um desse aqui ó E aqui ele pendurou a chave de casa Ele fez um porta retrato Imagina um porta retrato compridinho assim Com essas rolhas menorzinhas E ele chega lá e ele pendurava as chaves ali Também é da hora Aqui eu vou já fazer a dobra Passei cola em toda a volta E vou fazer a dobra Só vou dar um recorte aqui E ele já vai ficar Desse jeitinho aqui E já vai ficar porrado Eu dou esse recorte Porque às vezes eu vou querer Que minha peça vá pra parede E não fique na mesa E eu vou usar essa Esse suporte né Pra pendurar Então aqui eu faço um recorte Eu não aguento Eu tenho que meter a mão também Ah é bom, ajuda Não ajuda nada É ruim ficar pôr É nada É gostoso E aqui colei Fiz a dobra E já posso montar meu porta retrato Deixa eu puxar bem as hastes Aqui, pode encaixar A gente vai fazendo uma coisa Já vai tendo outras ideias né É verdade Olha que legal Já um porta retrato É decorativo Diferente Se você quiser por uma foto Também fica legal né Exatamente E como é que eu colo a rolha aí E agora eu vou trabalhar a rolha Como essas rolhas Eu não sei a idade delas Eu não sei o tempo Porque elas pegaram poeira, nada Eu recomendo que todas Façam uma raspagem aqui Retire a parte de baixo Pra que possa pegar bastante cola Eu montei alguns modelos diferentes né Peguei as rolhas de espumante Pra pendurar colar e pulseira Porque ela tem essa voltinha Tá Segura Exatamente Peguei rolhas Isso, as de cima E aquela tem uma embaixo pra pulseira As rolhas comuns de vinho Eu cortei pra caber anel São essas do ladinho Exatamente Cortei de ladinho assim Também pra ter um espaço Maior Pra brincos menores Brincos de rosca E essas outras Simplesmente cortei no meio Pra me dar mais opções Pra pendurar Pra pendurar o brinco E aí começa um processo Muito difícil Que é só colar Muito difícil Essa é uma cola instantânea Multiuso Super forte Então tem que ter cuidado Pra não colar o dedo Se colar o dedo É só lavar com água mórmula Se colar o dedo Você pendura um anel No dedo Corta o dedo Deixa o dedo Seguro por uns 10 segundos E ela já vai ficar no local Que legal Então eu tenho que pressionar Tirar essas rolhas aqui Acho que Melhora Já foi? Essa aqui? É, se puder pressionar Porque ela precisa De uns 10 segundos de pressão E aí eu vou distribuindo as rolhas E vou pressionando Algumas rolhas Que eu consegui São realmente de cortiça Mas tem uma rolha Que eu até utilizei no quadro Que ela é um material resinado Também dá certo Então se de repente Tiver um material resinado Falar Ah, mas não é cortiça Será que eu consigo? Dá certo também E aí eu vou brincando De distribuir Muito bem Por todo o quadro Olha aí E vai ficar desse jeito aqui, gente Até ela colar tudo E você pendura Olha o anel aqui Pra você ter uma ideia, ó Vou tirar o meu anel aqui Que é o anelzão, ó Pronto E esse material Ele é fácil de ser furado Então aqueles brincos Eu só espeto mesmo Só espeta Só espeta o brinco Muito bem Isadora, gostou? Do nosso artesanato? Ótimo, Isadora Show de bola, não é? Muito legal Agora você já pode Começar a guardar As suas rolhas aí Não é? Pra você fazer o artesanato Eu preciso de uma parede também Querida, obrigada Por você ter vindo hoje Foi um prazer Obrigada pelas dicas, tá? Sucesso na sua carreira Obrigada Paula, amei o artesanato Que bom Show A gente vai escutar Uma música do Renan Enquanto a gente termina aqui Pode ser? Muito obrigada Pode ser Obrigada Renan, obrigada por você ter vindo Adorei te conhecer Valeu Sucesso na sua carreira Sucesso na sua música nova Muito obrigada Obrigado Obrigada pela oportunidade Pelo privilégio de conhecer Eu já aprendi tanta coisa Aqui Ah, você viu só? Então obrigado E vamos lá Vamos lá Qual vai ser pra encerrar nosso programa Essa vai ser E aí E aí E aí E aí E aí Você vai fazer o fim de semana, hein? E aí Fique com Deus Se cuide Aproveite Tá na cara Mas se acaso Talvez uma casa no campo Ou um chalé no litoral E um quarto escuro Pra gente perder o juízo Já faz tempo eu tô no... E aí